Tudo bom, pessoal? Eu fiz uma vez uma brincadeira no meu Instagram há umas duas semanas atrás perguntando para as pessoas se elas tinham ideia do poder de compra do brasileiro, se elas tinham ideia do quanto vale o seu dinheiro no Brasil. Hoje a gente está passando por um momento extremamente difícil no Brasil. Eu acho que 2022 vai ser um pouco mais, talvez, principalmente por causa das pesquisas eleitorais. Mas a gente acaba sentindo esse impacto internacional dentro da forma com que a economia brasileira vai sentindo e o dólar acaba flutuando de acordo com isso. E eu fiz lá uma pergunta no meu Instagram se as pessoas achavam que o preço de uma Mercedes zero nos Estados Unidos seria maior ou menor do que um Corolla zero no Brasil. Lembra que o Corolla nos Estados Unidos, no Brasil com certeza absoluta, eu vivi isso muito, tive Corolla, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é um carro muito bacana. E no Brasil é um carro executivo, muitas pessoas, muitos executivos, muitos diretores de empresas, muitas empresas, inclusive, compram o Corolla, blindam o Corolla e deixam seus executivos dirigirem. Mas nos Estados Unidos é um carro muito simples, é um carro de classe baixa, eu não diria nem média baixa, eu diria baixa mesmo. É um carro que você consegue fazer aí um financiamento bem baixo, bem lá embaixo mesmo. Vocês vão achar financiamento de Corolla com um credit score alto, você vai pagar em torno de 190 dólares por mês, leasing talvez, até um pouco menos, é algo nessa casa, tá? Mas o que eu quis? Eu quis fazer essa brincadeira para as pessoas entenderem. Então o que eu fiz? Peguei um Corolla zero no Brasil, eu vou deixar aqui ou aqui, a foto de onde eu achei esse Corolla, que foi num site, eu acho que é iCarros, algo assim. Tirei o print, tá aqui para vocês, para vocês olharem, para vocês verem qual foi o carro. Nós tomamos como referência aí um carro no valor de 132.800 reais. Por que eu peguei um de 132? Eu achei até um carro de 118, né? Tinha Corolla zero por 118 mil. O problema não era achar o Corolla por 118, o problema era achar a Mercedes com pouquíssimos opcionais que fizesse frente para o Corolla. Ainda assim, quando eu fiz essa comparação, o Corolla tem muito menos coisa do que esta Mercedes que eu encontrei, tá? Ou seja, essa Mercedes que eu achei é a mais básica das básicas para a gente conseguir comparar com um Corolla completíssimo. Só para vocês terem ideia, tá? Então assim, em questão de tecnologia, acessórios, tipo de coisas que vêm dentro do carro, questão de quesito de segurança, motor e tudo mais, o motor da Mercedes é um 2.0, enfim, tem... O carro, para eu encontrar uma Mercedes que se equiparasse a um Corolla, eu não consegui. Eu tive que levar o Corolla lá em cima e pegar a Mercedes mais pelada que eu encontrei. E ainda assim, a Mercedes tem mais acessórios, então eu quero deixar isso claro já. Sim, eu peguei um Corolla caro porque eu não consegui achar um Corolla que tivesse o mesmo nível de tecnologia, equipamentos e segurança e tudo mais de uma Mercedes. Então, vamos lá. Eu achei essa Mercedes aqui na Mercedes North Houston. Vocês vão ver ela aqui também, eu coloquei aqui, ela está na North Houston para vender. O valor dela é 35.975 dólares. E o Corolla que eu achei, 132.800 reais. Aí o que eu fiz? Eu pedi para um amigo meu que trabalha num banco para ele fazer uma cotação para um financiamento de 60 meses. E fiz a mesma coisa na Mercedes. Financiamento 60 meses. Dei de entrada no Corolla o equivalente a mil dólares, tá? Em reais, mais o equivalente a mil dólares. E na Mercedes eu fiz o mesmo planejamento. A mesma entrada de mil dólares com o mesmo credit score. Tá? Então eu coloquei tudo igual ali para a gente poder ter uma referência de números. Lembra? Que a Mercedes, ela é mais completa do que o Corolla. Tá? Então é importante vocês terem isso em mim. Vamos lá. Aí eu vou deixar aqui também para vocês as duas cotações. No Banco do Brasil, eu consegui uma taxa de 1.55 por mês. Na hora da assinatura do contrato, ele disse que poderia cair um pouco disso, né? Mas como referência foi 1.55% ao mês. Foram 60 meses. 60 meses, as três primeiras parcelas seriam isentas. Ele coloca valor aqui. Mas começaria em 4.011 reais e 65 centavos. E ia descendo, descendo, descendo. Até chegar na casa dos 3 mil lá no quinto ano. Bom, tá aqui também para vocês acompanharem. Aí eu peguei a mesma coisa e fiz aqui com o Corolla. Porém, eu já fiz aqui o valor da prestação fixa. O valor vai ser do primeiro a última, essa daqui. Se você antecipar, você tem a redução de juros, tá? Mas a primeira, a última, se você for pagando na data, o valor é essa daqui. Foram 35.975 dólares em 60 meses, também com 1.000 dólares de entrada. O valor da prestação deu 636 dólares por mês. Se você fizer aí mais ou menos 636 dólares por mês com a cotação que nós temos hoje, que é 570, se eu não me engano, nós vamos chegar mais ou menos no mesmo valor dos 4.000 reais, tá? Só que um vai estar andando de Mercedes e o outro vai estar andando de Corolla. O valor está a mesma coisa. Só que lembra uma coisa. O Corolla custa 132.800 reais. Se você dividir isso aqui por 5, né? Você vai ter um valor superior ao valor que você teria de um Corolla aqui nos Estados Unidos. Então, já temos aí como referência algumas coisas. Mas vamos lá pra frente, que é isso que é bacana. Quanto perde de valor um Corolla? Quanto perde de valor uma Mercedes? Segunda coisa pra vocês levarem em conta. Se você pegar todas as 60 prestações do Corolla, tá? Pega 60 prestações do Corolla, soma uma por uma, porque o valor aqui é flutuante, ele não é um valor fixo. Soma cada uma delas. Vai dar, ao final de 60 meses, se você não antecipar, vai dar 220.860 reais. Ou seja, um carro de 132.800, você vai pagar 220.800, certo? No final de 60 meses. E você pagou 220, mas você não vai vender esse carro aqui por 70, 60, certo? Mas você pagou 220. Ou seja, você jogou no lixo um dinheirão. Agora, vamos lá. Se você pegar essa Mercedes e multiplicar 636 dólares, sem antecipar, por 60 meses, você vai pagar, ao final do financiamento, 38.160. Ou seja, o inicial era 35.975. No final, você pagou 38.160. Ou seja, não vai dar 3 mil dólares de juros. Não vai dar 3 mil dólares de juros em 60 meses. Enquanto no Brasil, tá dando o dobro, praticamente, né? Você tá financiando 119 e tá pagando 220. Agora, veja que curioso isso daqui. Se você pegar o valor final, o valor final que você pagou do Corolla no Brasil, 220.860, e multiplicar pelo número de, perdão, dividir pelo valor do dólar, no dia de hoje, você vai ter 38.747. Ou seja, você está andando de Corolla no Brasil e pagando uma Mercedes zero financiada nos Estados Unidos. O número é o mesmo. A Mercedes, no final de 60 meses, 38.160. O Corolla, no final de 60 meses, 38.747. Ou seja, você está andando de Corolla no Brasil e pagando uma Mercedes zero nos Estados Unidos. Essa aqui é uma classe A 220. Completinha, tá? Ela não é completíssima, mas ela é bem completinha. Ela não tinha nada com menos acessórios. Eu não conseguia achar nada com menos acessórios na internet. Ela já vem bem completinha. Então eu pergunto pra você, será que essa nossa taxa de juros, ela não é além do que a gente eventualmente precisaria? Não, eu não sou a favor de uma taxa de juros baixa no Brasil. O brasileiro não tem, infelizmente, a cultura de taxa de juros baixa. A gente vai transformar isso numa inflação. Mas será que realmente a gente não precisa de uma entrada de tecnologia no Brasil? Que eu já falei, inclusive, isso em outros vídeos. Será que a gente não precisa dessa entrada de tecnologia no Brasil? Será que a gente não precisa aliviar um pouco mais esses impostos de importação pra permitir que novas montadoras entrem no Brasil e façam aí efetivamente uma substituição de frota, uma substituição de tecnologia, que a gente tenha aí realmente preços competitivos pra que o brasileiro possa... Eu lembro lá atrás, não tenho a menor simpatia pelo Fernando Collor, tá? Nenhuma simpatia por ele, principalmente pelas coisas que ele fez. Ele falava que a gente andava de carroça no Brasil, né? E que o brasileiro se contentava com carroça. Eu, obviamente, não vou dizer que um Corolla é uma carroça, né? Perto do que a gente tinha naquela época. Porque naquela época a gente andava de Corcel, de Del Rey, de Belina. Quem é um pouco mais velho deve lembrar desses carros aí. Será que a gente não tá muito atrás em tecnologia do que existe no mundo? Será que a gente não tá aceitando muito as migalhas do que o mundo manda pra gente? Pra gente simplesmente falar, não, então eu vou aceitar isso aqui e é o que temos, né? Será que um executivo merece pagar um Corolla e achar que tá andando de Mercedes? Será que a gente não tem aí, o brasileiro não tem aí essa capacidade financeira? Porque tá mais do que demonstrado. Dinheiro pra comprar tem. O que não tem são os impostos abusivos que impedem você de ter, né? Mas o dinheiro pra comprar o brasileiro tem. Olha quantos Corollas tem na rua. Olha quantos Civics. Quantos Civics tem na rua. Ou seja, o brasileiro tem capacidade de ter coisas melhores. O brasileiro tem capacidade de se mimar um pouco mais, de dar a si próprio um pouco mais. Por que a gente não consegue, né? É a política do sustento. É aquele negócio de vamos cobrar 100% de imposto pra que a gente consiga comprar votos. Pra que a gente consiga sustentar essa política que nós temos de compra de votos. Ou sustentar essa máquina gigantesca política que o Brasil tem, né? Sem os cortes nos gastos públicos. Nós pagamos essa conta. Essa conta que eu quis fazer, essa brincadeira que eu quis fazer aqui. É pra mostrar pras pessoas que nós pagamos essa conta. De um jeito ou de outro. Quando alguém recebe alguma coisa, não é o governo que tá dando. É você que está dando. Quando alguém recebe um bolso à família, um auxílio, alguma coisa, algum tipo de benefício, não é do governo. Sai do seu bolso. Sai de algum lugar do seu bolso. E pra que alguém receba isso, você precisa reduzir a sua qualidade de vida. Você precisa reduzir o seu padrão de vida. Do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Pra que alguém receba isso. E aí, quem recebe o crédito é o governo. Mas não é o governo que tá pagando. Não é do bolso do governo. Porque o governo não produz nada. Quem produz somos nós. E a gente paga essa conta absurda. Direta ou indiretamente. Então, muitas vezes, quando as pessoas ficam aí defendendo ou criticando algum tipo de situação, de benefício que é concedido, alguma coisa. Lembrem disso. Alguém está recebendo porque alguém está pagando. O que você recebe em troca? Quando você dá isso, quando você paga isso, quando você reduz o seu poder de compra, quando você é obrigado a pagar um imposto. Quando você faz isso, o que você recebe de troca? Isso é o que eu sempre me pergunto. Como brasileiro, o que o brasileiro recebe de troca? O que eu pago muito imposto no Brasil? Muito, muito, muito. Tenho quatro empresas no Brasil. Eu pago muito imposto no Brasil. E eu sempre me pergunto. O que eu recebo em troca? Principalmente morando fora, né? O que eu recebo em troca? Nada. Então, será que é justo a gente acreditar realmente que é governo que está dando alguma coisa? Não, somos nós que estamos fazendo. E quando nós fazemos, nós temos o direito de questionar, de certa forma protestar, de certa forma reclamar. Nós temos o direito de reclamar. Sim, nós que estamos pagando a conta. Nós temos o direito de reclamar. Quem recebe, merece receber, porque infelizmente se essa pessoa não recebe, ela passa fome. E a gente, de uma forma humanitária, a gente tem que reconhecer isso. E, obviamente, como cidadãos, como cristão que sou, mas independentemente da sua religião, eu acho que a gente tem que olhar pelo outro. Mas nós temos o direito de reclamar. Não as pessoas que recebem de bom grado. Não as pessoas que, eventualmente, acham que é um direito dela se receber. Não é um direito dela se receber. Como não é uma obrigação nossa, mas é um dever cívico, é um dever religioso, é um dever moral, que a gente contribua de alguma forma. E quando as pessoas todas entenderem como isso funciona, nós vamos conseguir entender como deveria funcionar a política em qualquer lugar do mundo. Principalmente no Brasil. E como brasileiros, a gente só tem direito de questionar o que acontece dentro do Brasil. Pensem nisso. Grande abraço a vocês. Feliz Natal. Não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas hoje é Natal. Eu vim aqui no escritório pegar alguns documentos que eu preciso levar pra casa. Semana que vem eu devo trabalhar de casa. Mas eu quis gravar esse vídeo aqui pra trazer pra vocês, porque eu já tinha deixado impresso essas duas folhas aqui pra poder comentar esse vídeo com vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe demais. Obrigado. E aí